Usei dois sachês de gelatina, sabor abacaxi e 200 ml de água quente Gente, vamos aprender a fazer uma deliciosa receita, então vamos lá Nós vamos precisar de dois sachês de sabor gelatina ou sabor de sua preferência 200 ml de água bem quente e vamos misturar bem até dissolver essa nossa gelatina Tá certo amigos? E em seguida que nós já misturamos aqui bonitinho, nós vamos adicionar leite condensado Vou adicionar aqui uma caixa de leite condensado Uma caixinha somente Então aperte bem aí gente, mas não sobrar nada dentro da caixa Não pode sobrar nada gente Olha isso pronto, muito bem Agora nós vamos dar uma misturada e em seguida nós já vamos vir também adicionando creme de leite Apenas uma caixinha de creme de leite Então misturamos legal aqui essa receita Nós vamos colocar gente, granulado Esse meu sachê aqui é de 80 gramas Então a gente vai adicionar 80 gramas Mas se você tiver de 50 não tem problema não, adicionei um pouquinho, agora vou adicionar o restante Ó, 80 gramas Pronto Vamos dar uma misturadinha Agora nós vamos, o processo tem que ser rápido hein gente Antes que a forma, antes que os granulados eles venham derreter A gente vai pegar uma forma aqui ó Ela, essa minha forma é de número 18 Vou pincelar ela com fio de óleo Pincelar bem, porque na hora da gente desenformar vai ser muito mais fácil a gente desenformar Muito mais prático Pronto, pincelamos bonitinho Não tem segredo né Vamos colocar aqui, viu gente, como ele já começa a querer derreter Aconselho a você já deixar a forma untadinha, bonitinha E só colocar o granulado na hora mesmo que você for colocar na forma Porque visto que ainda estava um pouquinho morno Vamos levar para a geladeira até o tempo de ficar bem geladinho Ficou geladinho igual o meu ó Você vem com uma faquinha aqui Desse jeitinho Passa a faca, ó, desse jeito E não tem segredo gente Agora é só pegar um prato bonitão aí da sua casa Os criançadas já ficam doidas aí Só dá uma batidinha, aquele mesmo solta Soltou já Vamos retaçambando E olha isso gente, fica muito top Muito gostoso Vale muito a pena você fazer Essa sobremesa aí Na casa de vocês Podem fazer Sem medo Olha Eu espero que vocês tenham gostado Já deixa aí seu comentário Seja curtida Vê nos seguindo aí Pra gente mandar um forte abraço Pra galera da sua cidade Desde já gente Muito obrigado pelo carinho A gente se vê no próximo vídeo Valeu Tchau, tchau 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 Tchau